O CORAÇÃO DE JESUS Conceder-me a graça que implore porque a Tua misericórdia não tem limites. E eu confio que o Teu coração compassivo encontrará nas minhas misérias, nas minhas tribulações e na minha angústia. Mais uma razão para ouvir a minha petição. Quero que o meu coração se encha da confiança com que o centurião romano rezou em favor do seu servo. A confiança com que oraram as irmãs de Lázaro, os leprosos, os cegos, os paralíticos que foram ter contigo porque sabiam que os Teus ouvidos e o Teu coração estavam sempre abertos para ouvir e remediar os Seus males. No entanto, deixo nas Tuas mãos o meu pedido, sabendo que Tu sabes as coisas melhor do que eu e que, se não me concedes esta graça que Te peço, sim me darás outra graça e me concederás olhar para as coisas, a minha situação, os meus problemas, toda a minha vida, de um outro ângulo, com um maior espírito de fé. Seja qual for a Tua decisão, nunca deixarei de Te amar, adorar-te e servir-te, ô bom Jesus. Aceita este meu ato de perfeita adoração e submissão ao que o Teu coração misericordioso decretar. Amém.